Olá estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Fabiana Batista, que juntamente com a professora Drusila Cunha, somos as professoras formadoras da disciplina de saúde e segurança na construção civil. Nesse momento, nós iniciaremos a nossa videoaula 2, na unidade 2, que diz compreender o que estabelece a NR18 e demais normas relacionadas ao setor, bem como as medidas de proteção utilizadas. Nossa videoaula de hoje, ela busca como objetivo apresentar a importância do trabalho em altura na construção civil com a demonstração do EPI, do Centro de Segurança para esta atividade, onde nós abordaremos que é uma das medidas importantes no trabalho em altura, que é o uso do EPI. Então, nós trazemos hoje uma pessoa que é a nossa convidada, uma excelente professora, que trabalha na área de construção civil e é engenheira de segurança do trabalho também, para que ela possa abrilhantar a nossa videoaula com a sua grande e vasta experiência. Então, nesse momento, eu convido, passo a palavra para ela, a professora Tassiana Nipo. Oi, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui, né, podendo contribuir também com a educação das pessoas, com a educação de jovens e adultos, né, porque para curso técnico não tem idade. E aí eu vou aqui junto com a professora Fabiana passar um pouquinho de informações para vocês em relação ao trabalho em altura. Vamos lá, professora? Vamos lá, Tassiana. Bom, a primeira informação aqui para vocês é em relação à estatística, tá? Veja bem, se vocês pesquisarem na última estatística que saiu do próprio Ministério do Trabalho, que foi a de 2022, tiveram quase 7 mil acidentes no Brasil. 700 mil acidentes no Brasil. E o que é que isso quer dizer? Que são aqueles acidentes que foram registrados através da Cato, da Comunicação de Acidente do Trabalho. Então, foram acidentes que aconteceram com pessoas que trabalham, que têm carteira assinada, né, que está todo regularizado. Desses 700 mil acidentes, o que foi levantado, né, por essas fontes aí, tanto o Ministério do Trabalho como a Revista Proteção, é que em torno de 40% desses acidentes foi provocado por queda, queda em altura. Então, é um número bastante elevado, né, que a gente tem, e infelizmente é uma situação que ela não tem, assim, baixado com frequência, mesmo diante de todas as melhorias de normas que foram criadas, né, como a NR35, para melhorar ainda mais a informação que já tinha na NR18. Mesmo assim, a gente ainda consegue ter um número de acidentes grande. E aí vocês podem ver pelas imagens aí que estão aparecendo. Vejam, isso aí é só, eu não posso nem ser, acho que nem 1% das condições que a gente encontra por aí de trabalho em altura, realizado de forma inadequada. Andaimes soltos, escadas soltas, amarração de equipamento sem estar com o produto material adequado, né, amarrado com corda, saco de areia, aquela de cima ali que o rapaz está com uma escada em cima de uma tábua. Em cima de uma tábua. Entendeu? Então, assim, como é que a pessoa tem coragem de trabalhar numa situação dessa? Claro, algumas aí você já está vendo que não são trabalhadores registrados. Porque realmente, quando você está numa empresa, você ainda tem um pouquinho de controle maior. Mesmo que não tenha técnico de segurança, né, porque a gente sabe que algumas empresas ainda não estão contratando, só contrata de acordo com a exigência da NR4, de acordo com o número de funcionários, mas mesmo assim a gente tem uma exigência e uma fiscalização que está buscando isso aí. Então, diante daquelas imagens, a gente pode condensar essas informações da seguinte maneira. Quais as principais quedas, né? Então, para vocês guardarem bem essa informação, tem mais aí dois slides, esse e mais um outro slide, mostrando que a pessoa pode cair, por exemplo, se tiver uma perda de equilíbrio, estando trabalhando numa área sem proteção, como está mostrando ali, simulando uma laje. Pode ser queda por falta da instalação desse equipamento, que mesmo que ele perca esse equilíbrio, se tivesse um guarda-corpo, já ajudaria, né, para ele não chegar embaixo, né, não ter nenhum tipo de fratura ou até mesmo morte, né, porque a maioria dos acidentes com queda acabam levando à morte, né. Então, a gente tem aí já uma situação que pode ser observada por todas as pessoas e vocês, enquanto técnico, não podem deixar passar, né, que é a proteção coletiva. A gente vai falar, sim, da proteção individual, mas lembrando que a gente primeiro precisa corrigir o ambiente de trabalho, né, a própria norma 18, ela já vem mostrando uma série de requisitos que mostra como você vai proteger de forma coletiva, né, todos os trabalhadores quando houver esse risco de queda, altura, espaços, buracos, né, rampas, escadas, tudo isso. Agora, é interessante naquela imagem que está ali, Taciana, você veja que tem um dispositivo de proteção, tem a medida ali, né, e mesmo assim, se esse tipo de dispositivo de proteção não for realmente feito de forma adequada, ele não estiver nas condições de materiais corretos, na questão de aguentar aquele peso, aquela pessoa ali, ele vê pela imagem que acaba ele sendo danificado e o trabalhador, mesmo com a proteção, ele pode ser acidentado. Eu fico imaginando esses prédios onde são instaladas aquelas, como é o nome? Guarda-couco ou a tela? As telas, nos prédios já construídos, né, de moradias, onde temos ali aquela tela de proteção que se bota, aquela... Para uma janela? Para uma janela, para a criança, não. Então tem que ter uma força, uma resistência, tudo, né, para que não venha a ocorrer de uma criança, um adulto ali tentar cair acidentalmente ou não. Exato. Então assim, se você deixa aquele ambiente já com essa proteção adequada, com material resistente, aí o que seria um material resistente? Vai depender da utilização do local onde isso daí vai ser instalado. Talvez até precise que um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, qualquer outro profissional faça cálculos mostrando que, como o rapaz está ali caindo, né, porque a proteção se quebrou, então mostrando que ao encostar, ao tombar, essa proteção também não quebre. Não quebre. Senão também não vai adiantar de nada, né, então tendo a proteção coletiva, a gente já tem metade aí da segurança para o trabalhador, né. Nessa, na outra imagem agora que vocês estão vendo, vai ter o quê? Contato acidental com eletricidade. Isso daí também é muito crítico. Quando vai se fazer uma instalação, um trabalho que tem rede elétrica passando por pé, tem que se tomar muito cuidado, não encostar, tem distâncias seguras, mas mesmo assim você tem que, se for o caso, solicitar até da concessionária que faça o desligamento para poder ficar realmente sem problema de ter esse contato. E aí a gente já vai ter duas situações aí de acidente, que é o choque e a queda. E quando não tem uma terceira, viu, que é a queimadura, que aí a pessoa, né, só com queda já corre o risco de morrer. Imagina se tiver mais duas causas de acidentes aí para complementar essa situação triste aí, né. Inclusive, Taciana, eu vi um vídeo que também apresentava um acidente assim que... Ele estava fazendo no patamar do... Era assim, uma laje e aí a escada que ele estava trabalhando bateu no fio de alta tensão. É, porque eu costumo dizer também quando faço minhas aulas e até para adultos, né, até para... Desculpa, até para o pessoal de empresa que é assim, tem gente que olha o seu trabalho só o que está na sua frente. A gente não pode só olhar o que está na frente. A gente tem que olhar o que está ao redor, o que está em cima. Porque acontece sim, não é com muita frequência, né, hoje em dia, mas acontece do pessoal estar com a escada, uma vara. Uma vara. É alguma coisa assim, sendo construção civil, uma barra de ferro e vai transportar de um canto para o outro e está lá, manipulando, bota para cima, para baixo e nem observa o que tem também aqui em cima. Tendo instalação elétrica, vai bater, vai levar choque também. E aí o vídeo mostra, ele levanta a descarga e caindo. E caindo. E aí foi fatal. E os outros equipamentos para se trabalhar, né? Porque o trabalho em altura, ele deve ser feito com andames, com escadas ou plataformas de trabalho. Plataforma de trabalho aérea, né? Então o que é que acontece? Se você vai colocar uma escada, vai na NR18 e vai estar lá mostrando a altura de escada que você pode ter, a altura máxima, distância entre os degraus, distância da escada, material também resistente da escada e forma como fazer a amarração dessa escada onde você for, onde for o posto de trabalho. Se for andame, a mesma coisa. Tem andame simplesmente apoiado, tem andame suspenso, andame fachadeiro. Então cada um tem também lá os requisitos que a gente precisa atender para comprovar que esse posto de trabalho vai estar seguro. O que a gente também percebe é assim, porque é uma complexidade de atividades numa construção civil. Você tem um segmento assim que é múltiplo, são muitas atividades, então você precisa analisar para aquela atividade qual a proteção adequada para poder ser implantado ali. Você falou das escadas, os tipos de escadas. Aquela atividade que eu vou exercer, qual o tipo de escada melhor para fazer aquele serviço ali? Pronto. Uma dica que é muito importante, tá? Hoje nós temos 36 normas vigentes. Vai até a 38, mas são 36. Se você está trabalhando ou vai trabalhar em uma determinada atividade, você precisa ler, analisar, verificar os pontos que você não está entendendo da norma. E a NR18 é uma das maiores. Se não for a maior norma que tem dessas 36 vigentes. E aí assim, não quer dizer que a gente vá decorar tudo que está na norma. Mas a gente precisa estar lá sempre marcando, sempre anotando os pontos mais críticos que a gente precisa estar de olho. Para primeiro, com a intenção de evitar o acidente. E é lógico que também a gente vai evitar que numa fiscalização a empresa seja notificada, autuada ou até mesmo embargada. Mas, dentro da NR18 já se falava sobre trabalho em altura. E tem muitas outras empresas que também têm trabalho em altura. Mas assim, talvez pelo fato do nome da NR18 ser construção civil, não se olhava muito para essa norma em relação a trabalho em altura. Aí o que foi que eles fizeram? O número de acidentes continuava grande ou aumentando. Então, vamos criar uma norma específica só para trabalho em altura, que é a NR35. Então, para começar, todo trabalho em altura vai ser considerado quando estiver acima de 2 metros. 2 metros da superfície abaixo. Porque já me perguntaram assim, e se eu estiver numa escavação? Bom, então o piso inferior é lá embaixo da escavação. Então, se eu estiver aqui na altura do piso do ambiente, mas eu tiver uma escavação abaixo de 2 metros, também é necessário a utilização do cinto de segurança. O problema aí vai ser, só o cinto de segurança não vai resolver. Eu preciso saber como eu vou prender esse cinto de segurança. Onde eu vou amarrar para ele ficar de forma segura e não deixar que, se acontecer um imprevisto, se a pessoa cair, que a pessoa vai e bata até nesse piso, né? Porque às vezes acontece, tá? Mesmo com o cinto de segurança, a pessoa cai e acaba falecendo porque não fez a amarração correta. Mas, claro, não é tão simples, tá? Também, pega lá em R35, vamos dar uma olhadinha, vamos ler, porque ela tem muita coisa que talvez seja nova para alguns e que precisa ser também identificado, analisado e passar para cada um dos profissionais específicos daquela área. Porque, por exemplo, né, a gente separou aqui, né, algumas informações bem resumidas, bem condensadas, para vocês irem buscar mais coisa, tá? Mas responsabilidade da empresa. Então, o que é que a empresa precisa fazer? Implementar as medidas de prevenção. Inclusive, para o pessoal terceirizado. Veio trabalhar aqui na minha empresa, veio trabalhar na sua empresa, é você que é responsável. É essa empresa que é responsável. Então, eles não podem trabalhar de qualquer jeito. A gente tem que passar também todas as orientações e cobrar que eles cumpram a norma e os procedimentos que a nossa empresa pede, né? Realizar análise de risco. Essa análise de risco, ela é feita através de um formulário. E é obrigatória, tá? Tanto que lá no último item, vocês vão ver que essa documentação precisa ficar guardada por cinco anos. Então, não é uma coisa simples. Então, descrever passo a passo a atividade que vai ser feita, identificar os riscos, as medidas de controle e nesse mesmo documento pedir para que todos os funcionários que vão executar a atividade, que eles assinem, mostrando que estão cientes dessas medidas de controle, tá? Para depois não acontecer alguma coisa e alguém dizer assim, ah, mas eu não sabia, mas eu não fui treinado. Então, esse é o momento de você orientar esse trabalhador. Inclusive, Taciana, você falando isso, pegando um gancho nessa sua fala, eu conversando com uma amiga minha, que ela tem uma consultoria de segurança do trabalho e ela presta serviço para várias empresas. E aí ela estava tendo que mostrar, através da justiça, por conta que um trabalhador de uma empresa que ela trabalhava terceirizado, onde ela prestava a consultoria, ela deu todos os treinamentos, guardou toda a análise de risco, né? O serviço que ele tinha que executar, a empresa não mostrava como ele teria que fazer. E aí ele morreu. No que ele morreu, ela tinha que levar tudo da empresa dela, já que ela prestava serviço para essa empresa também, onde teve que mostrar para o juiz, a justiça, que a empresa estava correta no que tinha feito na área de segurança do trabalho. Isso. É, veja só, a nossa profissão, eu digo a vocês que ela é maravilhosa, porque eu fiz o curso técnico, então eu estou há mais de 30 anos na área. Não tenho vontade de sair, tá? Mas em compensação, ela também requer alguns cuidados pessoais. Então, se eu estiver trabalhando, mesmo que a empresa, ou que meu gestor, ele diga que não vai fazer alguma coisa, sei lá, de repente acontece isso, né? Mas eu tenho que estar informando, eu tenho que passar relatórios, hoje em dia até o WhatsApp serve, tá? Mas passar relatórios informando por escrito, porque só ligar, só falar, não vai resolver muito. Informando o que é que a gente precisa, quais as exigências, porque numa situação dessa, os profissionais da área de segurança, técnicos e engenheiros, eles podem sim fazer parte aí do processo, serem até penalizadas, né? Porque não fez a sua parte. E como a gente vai cobrar que fez a nossa parte? Então, assim, eu tenho muito, muito medo disso aí, né? Já sou da época de datilografia, então tinha que fazer três vezes o relatório. Hoje é muito mais fácil. Mas justamente por quê? Porque a gente tem que estar ciente de que a nossa parte a gente está fazendo. E os treinamentos, eles têm uma carga horária específica. Então, elas precisam ser cumpridas, porque senão o próprio trabalhador vai dizer, ah, eu nem fiz o curso, só me deram o certificado. Exatamente. Porque tem empresa que quer pagar para você ter o certificado e não precisar tirar o trabalhador do ambiente de trabalho. Então, assim, a gente que está desse lado e que vai fazer isso, tem que fazer, procurar fazer o mais correto possível, tá? Porque como vocês estão vendo aí, são responsabilidades, enquanto empresa, de guardar a documentação, guardar por cinco anos. A gente estava falando da análise de risco, mas também precisa de uma permissão de trabalho. Quer dizer, já são dois documentos para trabalho em altura, onde todo mundo assina. Assina o gestor da área, onde o serviço vai ser feito. Finalizado. Assina todos os funcionários. Pode assinar o pessoal de segurança, pode assinar o pessoal de enfermagem, porque às vezes tem empresas que fazem um acompanhamento da saúde também, principalmente em relação à pressão arterial e à glicose. Então, tem que estar todo mundo envolvido para a gente ter a certeza de que todo mundo assinando a gente não vai liberar um serviço mal feito. E também, olha, a empresa precisa garantir que o trabalhador tem esse direito também de se recusar a fazer uma atividade. Ah, eu não quero fazer. Então, ele pode justificar que não está seguro e aí ele não vai fazer o trabalho até que a empresa assegure que está com tudo organizado para ele realmente poder trabalhar. Então, assim, não são só essas não, tá? Porque são várias letrinhas, várias alíneas que têm mostrando a responsabilidade da empresa, mas a gente pode resumir aí. Implementar as medidas de controle, elaborar procedimentos, a documentação de análise de risco, permissão de trabalho, guardar essa documentação, deixar esse ambiente de trabalho seguro. Em relação à questão do adaptidão para ele fazer o trabalho, eu queria que você destacasse também isso. Aí, feito isso, pode passar para o próximo. Então, o que é que acontece? O trabalhador também vai ter lá descrito as suas responsabilidades. Que apesar de ser só duas linhas, mas é muita coisa, tá? É, seguir os procedimentos e cumprir com as normas. Tanto a 18, como a 35, como a NR1, tudo que ele foi informado. Então, isso daí, desculpa, tá a responsabilidade das duas partes. Agora, para realmente trabalhar em altura, o que é que é necessário? Então, a gente tem, ó, trabalhador formalmente autorizado. O que seria esse formalmente autorizado? Você pode pegar um crachá e colocar nesse crachá um outro crachazinho, mostrando que ele está autorizado a trabalhar em altura. Alguma coisa também que seja por escrito, né? Quando a gente costuma dizer formalmente, é por escrito. Ele tem que estar capacitado com treinamento prático e teórico, né? É um treinamento que dá, no mínimo, oito horas para a carga horária. Inclusive, nesse treinamento, também precisa ser repassado os requisitos para emergência e salvamento. Porque, caso aconteça, né? O pessoal tem que estar apto também a resgatar o pessoal dali. E, claro, sempre fazer a atividade de resgate e emergência, se tiver competência e condições psicológicas para isso. Se não, chama o órgão responsável, o SAMU, o bombeiro, que faz isso, né? Fazer os exames de saúde, os exames ocupacionais, admissional, periódico. E, no ASO, no atestado de saúde ocupacional, tem que vir a palavrinha, apto para altura. O médico precisa ser informado que esse funcionário vai realizar trabalho em altura, porque ele vai solicitar alguns exames. No PCMSO, no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, já vai existir essa lista de exames. Mas, de repente, uma função fugiu ali do programa e, esporadicamente, ele vai ter que fazer um serviço acima de 2 metros. Então, vai para o médico do trabalho, passa essa informação e o médico vai solicitar outros exames complementares, de acordo com a atividade. Geralmente, né, isso aí é com o médico, tá? Mas, geralmente, o que eu vejo que os exames solicitados são glicemia, né, porque a pessoa não pode estar em altura, né, vai ter já ali a tensão do trabalho em altura, pode baixar um pouquinho a glicose, né, tem que se alimentar de tempo em tempo, aí para não passar mal. O eletrocardiograma, para ver se está tudo bem ali com o coraçãozinho dele, se ele não vai ter nenhum tipo de problema, né, também pelo estresse de estar trabalhando em altura. E eletroencefalograma, até para saber se não tem nenhum problema neurológico, como, por exemplo, epilepsia, né, porque já pensou trabalhar em altura e ter uma crise, vai dar mais trabalho. Se ele estiver com cinto, não vai cair não, tá? Não vai cair embaixo, até, não vai acontecer coisa muito mais grave, não, mas vai dar um pouquinho de trabalho para ter esse resgate. Então, assim, às vezes, o médico que está lá e só atende os funcionários, ele não é o médico fixo da empresa, ele não vai saber nada disso. Então, ele precisa ser informado e só liberar se realmente o ASO, aquele documentozinho que o funcionário também recebe, coloca lá, apto para trabalho em altura, certo? Vai ter identificação dessa autorização, qualquer fiscalização que chegar, vai olhar para o funcionário, por isso que eu disse que é interessante colocar no crachá, e vai dizer assim, você pode mesmo trabalhar em altura? Cadê? Mostre? Prove? Aí ele vai mostrar o crachá. Mostrar o crachá. Ah, mais uma vez aí, a análise de risco e a permissão de trabalho. E essas duas siglas aí, né, que pode parecer um nome grande, um nome estranho, mas é o quê? Sistema de proteção contra quedas de forma coletiva. O que é que vem a ser isso? Além do que a gente já falou de guarda-corpo, né, de fechamento de espaços, mas para o trabalho em altura, você tem que estar preso com o seu cinto de segurança. Aonde? Tem que estar preso numa linha de vida, né, tem que estar preso numa corda, num cabo de aço, entendeu? E para você colocar uma corda, um cabo de aço, na situação de linha de vida, não é assim, eu vou chegar e vou amarrar essa corda ou esse cabo de aço, não. A gente também precisa ter um projeto mostrando quanto é que essa corda, esse cabo de aço, quanto ele suporta, onde ele vai ficar preso, como ele vai ficar preso, formas de manutenção. Então tem que ser um projeto feito por um engenheiro com a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, né, e todo organizado para apresentar também para fiscalização. E o último item, que é o sistema de proteção individual contra quedas, aí a gente vem para os EPIs, para o cinto de segurança, principalmente, e os tipos de talabartes, né, de amarração que você vai fazer com esse cinto. Que também não é qualquer um cinto que a gente pode utilizar, não. Certo? E aí a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, né, como é que faz essa amarração, como está mostrando aí para treinamento, para trabalhos em telhados, fachadas, escadas, né. Aí tem mostrando já o funcionário preso, já o funcionário protegido. Mas como é que a gente vai fazer essa amarração? Então, nesse momento, eu vou chamar a nossa convidada especial também aqui, Monalisa, e o nosso voluntário Jefferson, para fazer, para demonstrar para vocês a forma prática da colocação do cinto de segurança, né, onde a gente está aqui abordando sobre trabalho em altura. Então, nesse momento, eles vão aqui fazer a exposição para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma das formas do SPIQ, que é o Sistema de Proteção Individual contra Quebra. O Jefferson aqui está usando o cinto de segurança de paraquedista. Existem outros tipos de cinto, como o de alças nos ombros para espaço confinado. Na minha concepção, o paraquedista, ele é o mais completo, porque ele consegue proteger como um todo o trabalhador durante a realização da atividade, principalmente atividades prediais ou de concepção civil. aqui é um talabate Y, onde a trava deve ser realizada nas costas, nesse ponto aqui, garantindo o elo entre o trabalhador e o ponto de ancoragem. Esses dois pontos aqui do talabate Y é o que vai possibilitar que o trabalhador se locomova ou se movimente durante a execução da atividade. Então, sempre que ele precisar se movimentar, ele vai soltar essas duas pontas do talabate Y e vai prender no ponto de ancoragem dele, que é o que vai garantir que, caso ele tropece ou venha acontecer algum acidente ou uma possível queda, ele não venha sofrer um acidente. Aqui, nós temos dois tipos de trava-quedas. Esse trava-quedas aqui é um trava-quedas horizontal. Perdão, vertical, que é para que garantir que ele se locomova a pequenas distâncias. Esse mosquetão aqui, ele pode ser atrelado ao cinto de segurança. E essa corda aqui vai garantir que ele consiga se movimentar num ponto fixo para a execução da atividade. Esse tipo de trava-quedas aqui é diferente. Também possui um mosquetão, mas a diferença dele é que ele vai ficar atrelado ao ponto fixo, mas a extinção dele vai permitir que o trabalhador ele se movimente a distâncias maiores durante a execução da atividade. Eu espero ter sido clara e que a apresentação desses equipamentos do SPIQ auxilie em vocês no entendimento da proteção para o trabalho em altura. Monalisa, eu queria só fazer uma pergunta para ti. Essa questão do ponto fixo que eu queria que tu falasse, para que as pessoas entendam que o cinto de segurança tem que ser colocado, amarrado no local seguro, porque vai, de repente, coloca o andaime e coloca o cinto ali naquele andaime. Então, é importante falar também isso. O andaime não poderia ser considerado um ponto de amparagem. Por quê? Porque ele não é um ponto que vai conseguir sustentar o peso daquele colaborador caso ele venha a sofrer uma queda. A gente considera um ponto fixo normalmente um ponto de aço preso em uma parede bastante segura que consiga suportar tanto o peso do colaborador quanto o peso gerado pelo impacto da queda. Então, o que seria esse ponto fixo? É quando o colaborador fica preso nesse ponto e vai se deslocando sem se desprender desse local para executar a atividade. Diferente de quando ele utiliza o talabar tem Y. Tem uns que, na construção civil, utilizam o termo macaqueando, porque eles utilizam a linha de vida e vão fazendo diferentes pontos de ancoragem utilizando esse talabar tem Y aqui. Lembrando que essa linha de vida, esse ponto de ancoragem também, ele tem que ser preso em todos os setores que o colaborador vai precisar fazer todo esse deslocamento utilizando o talabar tem Y. Ok. Então, estudantes, vocês gostaram da nossa videoaula? Viram como vocês aprenderam muito sobre o trabalho em altura, a exposição com cinto de segurança, como a Annalisa colocou toda a parte prática. Espero que vocês tenham gostado. finalizo aqui agradecendo a participação dos nossos convidados. Taciana, se você quiser dar suas considerações gerais. No caso, assim, reforçando que vocês escolheram uma profissão maravilhosa, uma profissão que a gente com certeza está cuidando de outras pessoas, mas aí também a gente precisa cuidar direitinho, né? A gente precisa estar sempre atualizado com as normas, a gente precisa estar vendo o que é que tem de novo, conversar bastante com os funcionários, mostrar para eles que a gente só está ali para ajudar. Eles estão preocupados com a produção e a gente está ali preocupado que eles voltem para casa com saúde e com segurança. Então, continuem lendo, continuem estudando. O que a gente mostrou aqui foi muito pouco para o tanto ainda de informação que tem, tá? Mas é justamente para vocês buscarem mais e depois procurar aí a professora Fabiana para tirar mais dúvidas, tá, Joia? Então, estudante, muito obrigada pela participação de vocês aqui vendo a nossa videoaula também e que tudo isso que a gente procurou abordar, né? Como a professora bem colocou, a professora Tassiana, é um pequeno, é um pequeno, é um pequeno, é um pequenos pontos, né? Ainda é muito para se aprender, né? A gente precisa realmente estudar, buscar conhecimento. Para você, tudo isso, para que você tenha um futuro brilhante, como um futuro técnico de segurança do trabalho. Te espero na próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!